Música Pelas ordens do impronunciável Urgindo de uma forma brutal Segue o castelo infinito Para a batalha final Temos que parar, musa, musa Não podemos mais perder tempo Porque tu não Continue sem me guio, homem Continue sem movendo Olá, seja bem-vindo, caçador Johnny Não diga que é a lua número ruim Você é bastante familiar pra mim Não tenho nada de semelhante Com negocio nenhum Então fique quieto, vou te observar É o mundo todo transparente Porque é tão majestoso E dos outros onis E luas é tão diferente Nunca me assente do terror que me causou Me diga, criança, qual é o seu nome Eu me chamo Tokito Muitio Você é meu descendente Você é meu descendente Suas veias corre no sangue Isso não pode ser Será que ele é um dos primeiros do mundo Dosa respiração? Mas respira e concentra Eu não posso temer Eu não posso temer Respiração da névoa Porque não se rende a ele Porque não se rende a ele Conhecer a morte Largue sua humanidade E se torne um demônio E abandone seus dois Não encoste o dedo sequer no meu irmão Eu entendi Você come demônio então Moleque, eu queria que não se metesse nisso Viver uma vida normal Casar com uma mulher que é filho Deixe o seu trabalho sujo Para o seu irmão aqui Se chara, pensa que é Pra cortar teu irmão assim Respirar como o vento Leve brisa, leve brisa Se falta, não sentou Você fez com sua carne viva Não consigo entender Como pode se poder Um ataque efetuado Sem ao menos se mover Um demônio que usa a respiração É como a mula que brilha na escuridão Não diga que já perdeu Totalmente fatiado Como assim? Ah, ah, ah Cê tá meio enjoado Minha mentira e tá na mão Com meu sangue cê passa mal Temporada de furacão Movimento ao vento a vão Como o cartel infinito Eles tentam passar por mim E juntos nós seguimos Pode juntar todo mundo Mas cês não vão conseguir Mas não tem de ver o dor São tratos demais Respira e concentra A lua brilha mais A lua brilha mais Somos as tiras Daí minha vida Com o cheiro seu homem Sairá Conforme a lua brilha Somos caçadores de demônios Desculpe amigos pela demora Temos somente um dever Expulgar esse monstro da história Seu anel e cuide dos seus machucados A partir de agora eu que assumo Como é incrível eu posso ver que você Alcançou o limite de tudo É claro que eu entendo Você é o mais forte do lar Finalmente sou empolgado E agora quero lutar Você não pode cortar minha corrente de ar Focou com a esperança Pra destruir lá não há nada Desculpe vem pro lar Só basta um corte Pé alta Como efetuará o corte Com sua espada quebrada Não pare antes da roda Em um segundo ela volta Ainda não perdi Não me entreguei a derrota Essa maga de pé Cheira a morrer muito cedo Espera até o cinco Mas isso vou desmentir Conheço essa história Mas eu não tenho medo Alguém já quebrou a lenda Seu nome era Yorichi A lua não ia parar de respirar Na escuridão Vem a pedra e vento Vocês não portem contra mim Os ataques sincronizados São belos mas ainda não Estou nem perto De conseguir trazer meu fim Só um lado Mero bom Já vaguei muito tempo E há muito tempo atrás Me tornei um demônio Parabéns pelo esforço É isso, Peter Verde Comemorem Conseguirão Rasgar meu queimão Pedra e espalha o ará Vento sem ventania Névoa russa Descará pelo tanto que a lua brilha Vem da sua espada Vem da sua espada agora Com o poder de unir Guarda a mar vermelha Vocês não podem me matar Matar é minha vida Nós vamos conseguir E só iremos morrer Tudo só que eu vencer Forçar Me diga porque é sempre você Após tanto tempo Porque ainda te vejo E porque partiu antes de eu te vencer Meu irmão Eu te odeio A minha face Diante da morte O meu reflex Eu vejo no corte Essa aparência horrível Me pertencer Acho que nunca quis ser o mais forte Irmão só queria ser como você Que nem você Nunca quero infinito Eles tentam passar por mim E juntos nós seguimos Ajuda todo mundo Mas vocês não vão conseguir A neve é o dor São tantos demais Respirem sempre Algo a brilhar mais Somos a xíria Estar em minha vida Com o chão sobre sairá Conforme eu o aprendo